Música Palácio dos Campos Elíseos, região central da capital paulista, neste local que já foi de muito luxo, construído antes de 1900, morou o cafeicultor e político Elias Antônio Pacheco e Chaves. Isso aqui é uma joia, isso aqui é uma joia da cidade de São Paulo, uma joia do Brasil, né? E com essa recuperação maravilhosa, né? Palácio dos Campos Elíseos, que agora vai servir para a cultura do país. Sim, nesses 4 mil metros quadrados, com quatro andares de muita história, até 1965 também foi sede do governo do Estado. Hoje, em fase final de restauração, abriga um grande centro de encontro. O Centro Nacional de Referência e Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa do SEBRAE. Um espaço que será de grande valia para a cultura do país. Firmamos hoje um compromisso entre o Ministério da Cultura, o SEBRAE, e a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, em torno do projeto de criação de um cluster, de um núcleo de economia criativa aqui em São Paulo, nesse Palácio dos Campos Elíseos, que é um imóvel fantástico. Quer conciliar a história com o futuro e com criatividade. E a economia criativa é aquela, junto com a inovação, que vai dar vida para esse processo, na ocupação desse prédio centenário, histórico, que não vai falar de passado, nós vamos falar de futuro. Quem trabalha com inovação, startups, pode se sentir à vontade e se juntar a esse novo projeto. Que vai ser um grande centro de encontro, de co-working, de co-criação, deles estarem juntos, desenvolvendo ideias novas. Palavras do presidente do SEBRAE, que dá todo o apoio à gestão nos negócios, para a cultura do país, mais uma semente acaba de ser plantada. A gente só pode festejar o que está acontecendo, porque isso aqui é uma ação que o mundo da cultura aguarda há muito tempo. É um reconhecimento de que esse setor cultural é um setor extremamente produtivo, que traz benefícios muito grandes ao país, economicamente, em termos de empregabilidade. Legenda Adriana Zanotto